1, 2, 3... Rufando paqueta na ponta do pé Fez um pandemônio ao som metal Filho do cartão imaterial Da humildade e da felicidade Do planeta cá Do frevo que era no alto da céu Das ruas de pedra lá de São José Rufando paqueta na ponta do pé Rufando paqueta na ponta do pé Fez um pandemônio ao som metal Filho do cartão imaterial Da humanidade e da felicidade Do planeta cá Desceu a ladeira Tensando tesouras Tensando ponteira Lembrando vassouras Os nomes joram Tão tradicionais São nomes agora Internacionais Tensando velhos em festa Palmeiras e sominhas O rite da orquestra Estuvas sominhas O meu novo novo Hospício em geral Pro galo na igreja Vem de Pernambuco Com esse bem cultural A brasileira universal Com esse bem cultural Com esse bem cultural Com esse bem cultural Rufando paqueta Rufando paqueta na ponta do pé Fez um pandemônio ao som metal Virou patrimônio e matanil Da humanidade e da felicidade Do planeta cá Vem de Pernambuco Desceu a ladeira Tensando tesouras Vem de Pernambuco Louvando vassouras Os nomes de outrora Tão tradicionais São nomes agora Internacionais Flamandos em festa Palmeiras e sombrinhas O rite da orquestra Estuvas sominhas Vem de Pernambuco Hospício em geral O galo na impéria Vem de Pernambuco Esse bem cultural Brasileio universal Palmeiras Do lugar Eu me vou ver Pasou velho Exato! Prazer, retado, viu velho? A gente se vê depois do carnaval, né?